Eu nasci pra ser peão No sertão, cano, vagabundo, cocheiro E não existe mais chão Desconhecido, estradeiro, oi, Larissa, o pião Estradeiro, eu toco qualquer boiada Sou culata e sou bondeiro Não deixo o boi de arrebão Em cima do viradouco Cada coxa ama seu gosto Tem o meu quarenta e quatro Justiça de mato pro sonho Mas porém eu sou ingosto Arrasto a minha xelena Fazendo bater de gosto No coração, amoreno e larissa o pião Estradeiro, eu toco qualquer boiada Sou culata e sou bondeiro Não deixo o boi de arrebão Quando o rio está bufando Eu passo boianado Parece que estou brincando No porto, amoreno e larissa o pião No porto, amoreno e larissa o pião Estradeiro, estradeiro, eu toco qualquer boiada Sou culata e sou bondeiro Não deixo o boi de arrebão Não deixo o boi de arrebão Não deixo o boi de arrebão Não deixo o boi de arrebão